Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Você não pode perder o programa deste domingo, tá? Olha só, na matéria principal, a gente vai falar sobre trânsito, pois o maio, mês de maio, também é marcado pelo mês de conscientização e prevenção de acidentes. No Conexão Social, você vai conhecer a história de vida de Jennifer Continho, que é criadora do Se Candidate Mulher. Já no Descomplica Ressoar, muita informação para você descomplicar a sua vida. Então tá bom demais, não é? É domingo, às 4h30 da tarde, na Record News. Bora lá!